E aí estou mais uma vez aqui com os nossos amigos o Marcelo e o seu Araújo para falar do concurso EAD da Unifil. E olha só, a Unifil nós estamos falando todos os dias, mas Jemimã, afinal quais são os cursos que temos disponível aí de graduação? Tem bacharelado e licenciatura, é uma ampla variedade de cursos que a pessoa pode estar se inscrevendo, não é mesmo Marcelo? Exatamente, é só você acessar unifil.br barra vestibular, lá você tem uma lista de cursos onde você pode se matricular e agora nessa quarta-feira você já vai poder fazer a sua inscrição até quarta-feira e no sábado vestibular. É isso aí, o vestibular será aqui em Ariquemes, mas também tem disponível aí para as outras mais três cidades, que é Machadinho, Alto Paraíso e Cujubim. É isso aí, são quatro cidades da região do Vale do Jamari que vai estar participando desse concurso, é uma bolsa 100% gratuita que você vai estar concorrendo. Mas quem não conseguir ganhar essa bolsa também tem mais uma promoção aí da Unifil. É, vale lembrar que os demais participantes vão estar concorrendo ainda 120 bolsas de estudo de 40% de desconto durante o curso todo. E sem falar que a inscrição, a primeira parcela, só R$ 60. Gente, olha aí a oportunidade para você realizar o seu sonho de ter um curso superior. Seu Araújo, fala para a gente aqui, quem tiver dúvidas, como é que faz? É só procurar aqui o nosso polo em Ariquemes, na Avenida JK, setor 4, número 2352. Pelo telefone também pode contactar, é 3536-2446. As pessoas de outras cidades também podem vir aqui que vocês vão estar atendendo normalmente? Normalmente, todo o Vale pessoal, toda a população do Vale do Jamari que quiser fazer a inscrição conosco, nós estamos de braços abertos. Pode ser feito também em Alto Paraíso, Cujubim e Machadinho. É isso aí, então aproveita essa oportunidade aí, se inscrevam no vestibular da Unifil Graduação EAD, concorra a uma bolsa 100% gratuita. E como o Marcelo falou, se você não for aí o sortudo que conseguir essa bolsa 100% gratuita, tem mais 120 bolsas de 40% com a primeira mensalidade de R$ 60. Gente, que oportunidade, não é mesmo? Dá só uma olhadinha aí no VT da Unifil. Venha conhecer a Unifil EAD, uma das universidades mais conceituadas do Brasil, agora em Rondônia. E traz para você uma oportunidade de fazer o seu curso superior EAD sem pagar nada. Participe do concurso de bolsas da Unifil EAD. Faça agora mesmo sua inscrição através do site unifil.br barra vestibular até 13 de setembro. Mais informações, 3536-2446 ou na Avenida JK 2352, setor 4. Unifil EAD, na prática, muito mais experiência. E aí